Música Ao redor de todo o globo, diversos países davam eco a essas manifestações que diziam não ao comunismo. O Brasil também fez parte desse movimento. Os brasileiros assistiam a radicalização intensa que acontecia no país. Preocupados com a democracia e a soberania nacional, o povo decidiu sair às ruas na maior manifestação pública da história do Brasil. A primeira Marcha da Família com Deus pela Liberdade reuniu 500 mil pessoas em São Paulo no dia 19 de março. O nome da marcha e seus cartazes deixaram claro o seu adversário, o risco comunista. As manifestações espalharam-se por todo o Brasil. Ela é gigantescamente maior do que a coluna Prestes. Ela teve um milhão e meio de pessoas numa época que o Brasil tinha menos de um terço da população atual. Quer dizer, você imagina hoje uma marcha com 4 ou 5 milhões de pessoas. Ela foi gigantesca. Foi um negócio assim pra falar, olha, nós não queremos comunista. Comunista? Comunista tá fora. Django? Pelo amor de Deus. Ninguém quer esse cara. Eu tenho fotografias de jornais de Santos das pessoas dizendo, né, Santos contra Cuba. Não é? Santos contra o comunismo. Sério, é esse tipo de cartaz. O Brasil, a cor da bandeira é verde e amarela. Isso não é novo. E eles se reuniram, a Rádio Jornal do Brasil, a Rádio Tupi e a Rádio Globo. E aí vieram as estações do interior, aderiram a este programa diário, defendendo a democracia e alertando para o golpe que as esquerdas planejavam com o apoio do presidente João Goulart. O Brasil inteiro estava a favor dos 64. Toda a imprensa, a igreja, todo mundo. E o Brasil sofria uma de suas piores crises. Greves sobre greves. Ameaça de guerra civil. Caos quase incontrolável. Deterioração econômica e financeira. Indisciplina invadindo os partéis. Inflação galopante. Forçando para o alto, praticamente a cada semana, os preços de tudo. Foram momentos terríveis. O mundo, num de seus melhores períodos de prosperidade. E o Brasil, uma triste presença entre as exceções. Apontado como devedor difícil, de chapéu na mão, mendigando a rua. Falava-se em matar, em fuzilar, em destruir. A união de pelegos e comunistas afiava suas armas. E tudo indicava que nos próximos dias, ou nas próximas horas, brasileiros se lançariam contra brasileiros. No norte, no nordeste, no sul, nas cidades, no campo, em toda parte. Foi no último instante. Quase no momento derradeiro. E quando o país estava à beira da guerra civil, quase em pleno caos, alguma coisa acontecesse. E as forças armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha. Reestabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. O golpe viria, o golpe de esquerda viria. Temos que reagir, temos que derrubar o governo e deflagrou a rebelião militar. As tropas de Minas Gerais saíram, foram em direção à presidência, para derrubar o governo. Começou um clima de tensão no país inteiro. Na Guanabara, Castelo Branco liga para o Lacerda. Castelo Branco era um militar legalista, até pouco tempo antes da situação se degringolar. Ele percebeu que não ia ter outra saída. Ele liga para o Lacerda e fala, olha, você é um homem importante para o país. Você é o líder civil mais importante do país. Você precisa sair daí, porque você corre perigo. Pode haver uma invasão. O Almirante Aragão, havia um boato de que o Almirante Aragão iria invadir o Palácio Guanabara. Você precisa sair daí agora. Nós cuidamos da sua vida, protegemos a sua vida. O Lacerda diz, se o Brigadeiro Eduardo Gomes estivesse aqui, ele faria isso? Não faria. Então eu vou ficar e vou defender o meu Palácio, meu governo e meu Estado. O Lacerda vai, se arma, aí tem aquele famoso discurso no rádio. Almirante Aragão, assassino, covarde, monstruoso, venha que eu te mato com a revolta. Eu te mato com o meu revólver, canalha. Fascino, traidor, a sua hora cegou. Morte enquanto é tempo. Garanta impunidade, fascino. Passador e mantente inocentes soldados para matar outros soldados. Para esconder sua atenção. Então o Jango que estava nesse momento no Rio de Janeiro, quando as forças comandadas pelo general Olímpio Mourão Filho vão se aproximando do Rio, ele vai para Brasília, depois ele vai para Porto Alegre. Em Porto Alegre ele tem um encontro com o Brizola. E o Brizola teria convidado para fazer uma tentativa de enfrentamento. Ele já tinha, faz tempo, como eu já tinha dito, o terceiro exército junto com ele. E ele ficou com medo. Na verdade ele tinha a minoria do exército, ia ter realmente um derramamento de sangue e possivelmente o dele. Ia ser uma guerra civil, provavelmente, creio eu, ele ia perder, mas seria um derramamento de sangue lamentável na história brasileira. Então assim, a sociedade estava toda pronta para o pior. E os militares tinham a percepção disso. Porque o país estava a um passo de entrar numa guerra civil. Então é nesse momento que os militares entram. Que a Revolução de 64 foi feita para deter a nossa caminhada para Havana e para Caracas. Atenção. O senhor presidente da república deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia, esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira. Há sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Só que tem um detalhe. O Auro de Moura Andrade declarou a vacância do cargo baseado no artigo da Constituição de 46 que dizia que o presidente da república ausente do país, do país, sem comunicado oficial, a sede do governo, né, se ausenta. E aí o presidente do Congresso pode declarar que o presidente está impedido. O chefe da Casa Civil mandou a carta para o Congresso dizendo que o presidente estava em Porto Alegre, estava no exercício das suas funções, foi lida e não foi acolhida. A comunicação de que o país ainda tinha um presidente da república em território nacional. Olha só a situação que eles criaram. Ele estava dentro do território nacional. Estava em viagem, mas estava dentro do território nacional. Viajou do Rio para Brasília e do Brasil para Porto Alegre. Durante o voo do Brasil para Porto Alegre, ele foi exonerado do cargo. Então, do ponto de vista técnico, houve um golpe parlamentar ali dentro daquela sessão. Porque a Constituição não pregava aquilo. Foi a solução que as forças políticas encontraram naquele momento para empassionar o problema. É muito fácil a gente julgar as coisas do ponto de vista de hoje. Mas, tecnicamente, houve um golpe no 1º de abril, quando o Alvo de Moura Andrade decreta a vacância do cargo. O Movimento 64 não foi um movimento militar. Ele começa com um movimento civil. Os líderes eram, sobretudo, governadores de Estado. Os militares foram entrando de pouquinho na coisa. Só que, no final, eles se precipitaram. Eles nem queriam dar o golpe. Foi o Morão Filho que se precipitou e obrigou os outros generais a entrarem na coisa. Eles estavam todos quietinhos no canto. Aí o Morão Filho, que era um doidão, botou os tanques na rua, começou a ir em direção ao Rio de Janeiro, daí eles todos tiveram que se mobilizar. Nesse momento que os militares entram, mas com o apoio de toda a sociedade. Com vários movimentos articulados. É um movimento civil que sustentaram. A Igreja Católica, a UAB, a imprensa inteira, a UDN, vários sindicatos. Se articularam e apoiaram o movimento. O Goulart embarcou num avião e foi pra São Borja. Dois dias depois, o Brizola também pegou um avião em Capão da Canoa, vestido de brigadiano, e foi pra São Borja também. E daí, uns dias mais, eles passaram pra Uruguai. Não houve a menor reação. Por que a Revolução já se consolidou naquelas 24 horas? O Brizola era deputado federal. Por que ele não voltou pra Brasília? Ele tinha imunidade parlamentar. E o Goulart? Por que ele não pegou um avião e não foi pra Brasília? E chegou ali e disse, olha, é que eu tô aqui, ó. Não, os dois resolveram fugir. Brizola tinha planos de conspirar. Brizola pregava uma ditadura à esquerda e instrumentalizava o próprio Jango para isso. Então, todos queriam conspirar. A diferença é que a conspiração que foi exitosa foi a conspiração do exército. Nenhuma resistência, nenhum movimento à esquerda, nem o próprio Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido do presidente, em momento algum, nos anos subsequentes, pediu a volta do Jango ao poder. Não houve nenhuma solicitação de restauração. A esquerda queria implantar um outro projeto, que não era o do Jango. E nem seria jamais com o Jango ou com alguém como o Jango. Era a bola da vez. Mas não era, nunca foi, nunca teve o perfil que a esquerda pretendia para o dia que chegasse ao poder no Brasil. Eles queriam alguém com outro perfil. E esse cara era o Brizola. E nós temos, então, aí o início do chamado, né, do ponto de vista dos militares à revolução. E do ponto de vista aí da historiografia mais recente e das esquerdas, temos o golpe militar. Então, logo, houve o golpe militar, se espalhou a versão de que o golpe tinha sido obra da CIA. Mas quem lançou essa teoria foi um jornalista chamado Edmar Morel, no livro O Golpe Começou em Mórdia. E daí vem uma série infindável de livros, teses universitárias, filmes, programas de TV. Assim, um massacre publicitário como nunca houve antes no Brasil. Só que tem o seguinte problema. O Ladislau Bittmann, ele diz o seguinte, ele diz que foi o escritório dele da espionagem tcheca que espalhou esta versão para a mídia brasileira, a qual comprou imediatamente. Obviamente, o tím já písal Ladislav Bittmann, defector do STB de 68. que se enviou do Estados Unidos e e lá, vzdrájou o STB. Mas nós encontramos um подтérdimento no Arxivum Prasquim. Eles fomos nós que inventamos isso. Mas nós não conseguimos localizar nenhum agente da CIA no Brasil. Então forjamos uma carta que teria sido enviada pelo chefe do FBI, não da CIA, J. Edgar Hoover, ao seu agente no Brasil. J. Edgar Hoover, ao seu agente no Brasil, agente da CIA lotado no Brasil na época. Nunca apontaram nem um único. Então, quer dizer, toda a história da CIA é ficção do começo ao fim. E isto é vendido por professores universitários, por professores de história, pessoas que aparentemente se dizem respeitáveis. Eles usam provas no sentido oposto. Então, está aqui a prova de que eles interferiam. Está lá o telefone, nenhuma do Lincoln Gordon. O Johnson, presidente, os militares botaram o tanque na rua. O que nós vamos fazer? E o presidente responde, faça alguma coisa. Isso já no dia 31. Então, isso quer dizer, claro que o Lincoln Gordon estava informado de que eles estavam fazendo alguma coisa, mas se ele tivesse participado da preparação do golpe, eles já estariam agindo antes e não depois. De que depois mandaram um porta-aviões, o porta-aviões naturalmente era para retirar cidadãos americanos com esse posto em perigo. Não dava para fazer mais nada com o porta-aviões, além disso. E mandaram um navio com combustível. Sabe a história do combustível, como é que foi? Isso aí eu perguntei para o Paul Ejid Martins, que foi governador de São Paulo, foi ministro das Minas. É verdade que os americanos ajudaram, não vai precisar, não vai ajudar nada. Como é que o senhor sabe? Eu fui lá pedir ajuda, eles me negaram. A única coisa que eles me ofereceram foi um navio de combustível que não foi dado. Nós pagamos, eu paguei o sinal do negócio com o dinheiro que eu pedi emprestado para o meu sogro. Ele tinha o sogro banqueiro. Pedi dinheiro emprestado para o meu sogro e dei lá o depósito e eles nunca devolveram sequer o depósito. Isso foi ajuda americana, bela ajuda americana.